No vídeo desta semana, o canal convida os espectadores a embarcar em uma jornada extraordinária para os reinos místicos da consciência superior. A mensagem central vem do estimado Dr. Bezerra de Menezes, um guia espiritual para aqueles que buscam a luz e enfrentam as últimas provações na Terra. O canal destaca a importância de se inscrever e curtir o vídeo para acompanhar discussões profundas e evitar distrações durante o conteúdo. Com ênfase na seriedade e no amor, a mensagem dos mestres superiores serve como um farol para aqueles prontos para a fase final de sua jornada espiritual. Queridos filhos, o teste final antes de deixar para trás as limitações da vida na Terra. Vocês, que têm sido observados com admiração, passaram por muitos desafios enquanto navegavam pelas complexidades da existência terrena. Continuem firmes, pois cada prova enfrentada é um passo em direção à sua verdadeira essência e propósito. Estejam atentos a esses sinais e mantenham-se conectados com a luz interior que guia seus passos. Os mestres superiores estão ao seu lado, oferecendo apoio e encorajamento enquanto vocês se aproximam do ápice de sua jornada espiritual. Juntos, vamos transformar essas experiências em ferramentas poderosas para o crescimento pessoal e espiritual. Este é um momento de grande transformação e evolução, e cada um de vocês desempenha um papel vital nessa grandiosa dança cósmica. Permaneçam centrados com os corações abertos e as mentes receptivas, pois a sabedoria e a verdade estão ao seu alcance. Sigam adiante com coragem e confiança, sabendo que vocês são parte de um plano maior destinado a trazer luz e harmonia ao mundo. A jornada pode ser árdua, mas a recompensa é sublime. Que a luz dos mestres ilumine seu caminho e os guie em direção à realização plena de seu ser divino. Cada obstáculo que vocês enfrentaram foi uma oportunidade para fortalecer sua determinação e elevar sua consciência, moldando o seu ser de maneiras profundas e transformadoras. Agora, à beira de um novo capítulo, é importante reconhecer que a parte mais importante e desafiadora da jornada está à frente, o teste final. Este teste não é sobre o corpo físico, mas sobre o espírito. Ele requer que vocês se libertem das amarras do mundo material e descubram sua verdadeira essência divina. É uma oportunidade para transcender as ilusões do tempo e do espaço, penetrar nos véus que ocultam a verdadeira natureza da realidade e compreender os propósitos mais profundos da alma e as verdades universais. Essas descobertas são essenciais para alcançar a libertação espiritual nesta fase crucial. Vocês são convidados a elevar sua consciência além dos limites usuais, explorando níveis mais profundos de entendimento e percepção. É hora de romper as amarras que os mantêm presos à realidade terrena e ascender a patamares mais elevados de consciência. Toda a jornada até aqui foi marcada por sua coragem e determinação. Cada desafio dentro desta experiência terrena foi uma preparação para este momento único. Agora vocês estão prontos para enfrentar o teste mais profundo, aquele que trará clareza sobre quem vocês realmente são e os libertará espiritualmente. Recebam este teste com o coração aberto e a mente receptiva. Os mestres superiores estão ao seu redor, oferecendo orientação e amor durante esta fase transformadora. Através desta jornada, vocês irão redescobrir a luz radiante de suas almas e entrar em um novo domínio de existência, onde a verdadeira essência de vocês brilha de forma livre e eterna. O momento é agora. A jornada de muitas vidas chega ao seu ápice nesta ascensão final e gloriosa, neste momento sagrado. Amados buscadores da luz estelar e trabalhadores da luz, trazemos uma mensagem de encorajamento e apoio profundo. É hora de expandir sua consciência, ultrapassando os limites conhecidos e mergulhando em reinos mais profundos de percepção e entendimento. Embora a última prova possa parecer desafiadora, ela é a chave para sua libertação da realidade terrena. Através dela, vocês terão acesso a níveis mais elevados de consciência, permitindo que a verdadeira essência de quem vocês são se manifeste completamente. Os mestres superiores reconhecem o incrível progresso que vocês alcançaram. Sua luz brilha intensamente e suas ações são admiradas. Cada passo dado e cada desafio enfrentado é uma prova do seu espírito resiliente e da sua dedicação ao crescimento pessoal. Neste momento crucial, saibam que não estão sozinhos. Os mestres superiores estão ao seu lado, oferecendo apoio constante e encorajamento poderoso. Sua presença é um lembrete constante do amor divino e do respeito que os rodeia, enquanto se preparam para concluir esta etapa. Visualizem a jornada que os aguarda após a graduação. Este não é um fim, mas sim um novo e glorioso começo. Ao se libertarem da matriz terrena, vocês iniciam um novo caminho, contribuindo para o vasto plano do universo. Vocês se tornam a expressão mais autêntica do seu ser, irradiando luz e amor e integrando-se ao tecido do cosmos. Este novo caminho convoca o seu eu mais elevado, convidando-os a participar do magnífico plano universal e a incorporar sua essência divina para serem faróis de luz e sabedoria. As provações que enfrentaram os prepararam para este momento, moldando-os em almas iluminadas, prontas para adentrar em um reino mais elevado de existência. Recebam esta transição de braços abertos e corações corajosos. O apoio dos mestres superiores está sempre presente, guiando-os enquanto avançam pelo caminho à frente. Confiem em sua jornada, no progresso alcançado e no futuro brilhante que os aguarda. Vocês são os construtores do seu destino, os seres luminosos escolhidos para iluminar o caminho para os outros. Juntos, ultrapassamos as barreiras da vida terrena e adentramos em uma esfera mais elevada de consciência, onde nosso propósito verdadeiro se desdobra em uma harmonia sublime com o magnífico plano do universo. Queridos buscadores da verdade, estamos nos aprofundando nos mistérios da vida terrena e no sagrado processo de despertar. As sensações de desconforto ou estranheza que vocês experimentam não são simples coincidências, mas sinais profundos de estarem aprisionados nas limitações da vida terrena. Reconheçam esses sinais e permitam-se evoluir além das restrições físicas, abraçando a sua verdadeira natureza espiritual. Essa realidade é um estado onde sua consciência e compreensão estão aprisionadas por estruturas rígidas e padrões repetitivos, restringindo a plena manifestação do seu verdadeiro eu. Enquanto exploramos essa jornada mística, desvendamos o processo de despertar, um caminho sagrado para reconectar-se com seu verdadeiro eu e compreender o propósito de sua alma. Despertar é o ato de romper as amarras da vida terrena, transcender as ilusões do mundo material e abraçar as vastas expansões da consciência superior. Por meio desse despertar, vocês elevam sua percepção, aprofundam sua conexão com o universo e sintonizam com sua sabedoria infinita. Esse processo sagrado não é uma novidade, mas tem raízes profundas em ensinamentos e filosofias espirituais antigas ao longo da história. Sábios, místicos e seres iluminados falaram dessa jornada transformadora como um caminho intemporal de expansão da consciência individual, ganhando percepções profundas e compreendendo as verdades universais que regem nossa existência. Ao embarcarem nessa jornada de despertar, vocês são guiados pela sabedoria dos tempos antigos e pelas revelações das filosofias espirituais contemporâneas. Essa jornada é uma profunda autodescoberta, onde cada passo traz uma nova compreensão e percepções mais profundas. É uma dança sagrada de expansão da consciência, transcendendo as limitações da vida terrena e abraçando a luminosa verdade do seu ser. Nesse estado de percepção ampliada, vocês começam a enxergar além das ilusões materiais, identificando os padrões divinos que permeiam toda a realidade. O propósito da sua alma se torna claro e a ligação com o universo se fortalece, revelando a maravilhosa tapeçaria da existência em toda a sua magnificência. A jornada do despertar é uma viagem sagrada de retorno à sua verdadeira essência, em profunda sintonia com o grandioso plano do universo. É um chamado para transcender as limitações da vida terrena, abraçar as esferas mais elevadas da consciência e brilhar como um farol de luz e sabedoria neste mundo. Aceitem esse caminho de coração aberto e espírito receptivo, pois a jornada do despertar é a mais sagrada e transformadora aventura que suas almas podem empreender. Ao trilharmos o caminho do despertar, os métodos que utilizamos se tornam rituais sagrados que elevam nossa consciência e nos alinham com o divino. Meditação, práticas físicas e estudo dos ensinamentos espirituais são os pilares dessa jornada transformadora. Cada uma dessas práticas tem o poder de elevar nossos estados de energia, promovendo paz interior e equilíbrio e nos guiando para as esferas mais elevadas da existência. A meditação é como uma porta para o santuário interno de nossa alma. Na calmaria da meditação, silenciamos a tagarelice incessante da mente e sintonizamos com os sussurros sutis do nosso verdadeiro eu. É nesse espaço que nos conectamos com a fonte infinita de sabedoria interior, transcendendo as distrações do mundo material e nos alinhando com a essência pura do universo. Práticas físicas como yoga e respiração consciente são igualmente importantes. Essas práticas ancoram nossa energia espiritual, harmonizando corpo, mente e espírito através de movimentos conscientes e respiração. Liberamos bloqueios físicos e energéticos, permitindo que a energia vital flua livremente e revitalize todo o nosso ser. Essas práticas nos mantêm ancorados no momento presente, criando uma base de estabilidade e força a partir da qual podemos alcançar novos patamares de percepção. O estudo de ensinamentos espirituais nos dá um roteiro para a nossa jornada interior. Tanto os antigos sábios quanto as filosofias modernas nos oferecem ideias profundas sobre o que é a vida e como podemos encontrar a luz interior. Quando nos aprofundamos nessas lições, expandimos nossa compreensão, ganhando clareza para navegar pelos desafios da nossa busca espiritual. Esses ensinamentos nos mostram o caminho, ajudando-nos a encontrar nossa verdadeira essência. Mas é importante entender que não há um único caminho para o despertar. Cada pessoa tem sua própria jornada espiritual única e pessoal. Por isso, é essencial adaptar esses métodos às nossas próprias experiências e necessidades. Ao combinar meditação, atividades físicas e estudo espiritual, criamos uma abordagem completa para nosso crescimento pessoal. Essa união assegura que todos os aspectos de quem somos, corpo, mente e espírito sejam nutridos e alinhados com nossa missão de vida. A exploração constante é fundamental. A jornada de autodescoberta e de despertar é contínua, exigindo dedicação e um compromisso firme com o crescimento pessoal. Cada momento nos oferece uma oportunidade para aprofundar nossa prática, aprender e evoluir. Aceitar essa jornada com um coração aberto e uma mente curiosa nos permite viver de forma mais consciente e satisfatória. Ao trilharmos esse caminho sagrado, nos sintonizamos com os ritmos do universo e nosso lugar nele. O crescimento e o aprendizado se tornam nossos companheiros constantes, guiando-nos para uma compreensão mais profunda e uma conexão mais íntima. A jornada de despertar é uma aventura ao longo da vida, enriquecendo nossa alma e iluminando nosso caminho com a radiante luz da verdade. Enquanto concluímos essa exploração profunda, lembremos que a jornada de despertar é uma dança sagrada da alma, uma busca eterna pela verdade e pela iluminação. Cada passo, cada momento de paz na meditação, cada respiração consciente e cada insight espiritual nos aproximam mais de nossa essência verdadeira. Adotem as práticas que ressoam com o que vocês são, trazendo-as para suas vidas cotidianas com comprometimento e respeito. Que a meditação, os exercícios físicos e os ensinamentos espirituais guiem vocês como estrelas em seu trajeto. Sigam explorando, aprendendo e se desenvolvendo, pois esta jornada é uma viagem contínua, cheia de infinitas oportunidades de mudança e crescimento interior. Saibam que vocês têm o apoio do universo, dos ensinamentos ancestrais e da amorosa presença dos mestres superiores enquanto seguem por esse caminho. Lembrem-se de que nunca estão sozinhos. A luz dentro de cada um de vocês brilha intensamente, sendo uma fonte de esperança e inspiração para todos os que buscam a verdade. Que sua jornada seja preenchida com momentos de profunda compreensão, paz interior e alegria sem limites. Confiem na sua jornada, honrem seu progresso e celebrem a magnífica essência que estão se tornando. O universo se alegra com o seu despertar e juntos ascendemos a níveis mais altos de consciência, onde a verdadeira essência de nossas almas pode florescer completamente. Essa mensagem que você acabou de receber será de vital importância para a sua vida. Não é à toa que você chegou até aqui. Você é um escolhido. Comente agora. Obrigado, universo, para que outros escolhidos como você saibam que não estão sozinhos nessa jornada incrível. Caso deseje, você também pode compartilhar esse vídeo no WhatsApp de alguém muito querido por você. Obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo comigo e vamos juntos nessa jornada. Um excelente dia para você.